Fala meu camarada! Beleza? Irmão, o Campeonato Carioca ainda respira! Que jogo foi esse? Flamengo e Volta Redonda! Vou falar sobre essa partida e vou falar sobre mais um jogador que está saindo do Flamengo. Então acompanha o vídeo todo, não pula se quer uma parte, Flamengo ganhando aí de 3 a 2 do Volta Redonda de virada. Então assiste aí que tem muita coisa pra eu falar nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, acione o sino, dá notificação e deixa o like, porque o like ajuda demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Lembrar vocês aí que o nosso canal é patrocinado por OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Tudo que você quiser saber sobre o mundo do futebol é OneFootball. Baixe agora mesmo, o link lá na descrição e no primeiro comentário, fique saindo do vídeo. Esse moleque vem sair de frente agora, aplaudido. Esse moleque hoje jogaram demais, viu? O monstro jogou muito, viu? Jogou muito esse time do Flamengo hoje. Eu sei que infelizmente alguns de vocês não puderam acompanhar o jogo, mas ó, a torcida cantando aí, ó, garotos do Ninho, os meninos que jogaram muita bola hoje. Hoje esses meninos jogaram demais. Foram guerreiros em campo. O time do Valta Redonda tá jogando já há algum tempo, já tá se preparando pro Carioca já há algum tempo. Vem jogar, jogou, bateu frente pro Flamengo. Abriu um a zero, o Flamengo empatou, virou, tomou um empate, foi lá e virou. Essa molecada tá de parabéns e a torcida apoiou o jogo inteiro, cantou o jogo inteiro. A torcida foi firme, firme o jogo inteiro. Esse jogo passa muito pela torcida do Mengão. Essa vitória passa muito pela torcida do Mengão, que veio, cantou, apoiou, gritou, empurrou e ajudou os meninos aí, que estão se soltando cada vez mais. O técnico Jorge Jesus estava aqui no Maracanã também, estava acompanhando esse jogo aqui no Maracanã também e com certeza ficou satisfeito com o que viu. É claro, os garotos ainda não estão prontos, não estão 100%, mas jogaram muito bem, jogaram com raça e com vontade e merecem sim a nossa admiração. Vou falar agora sobre essa saída aí do Pires da Mota. O empresário do atleta confirmou lá e saiu em primeira mão no site do meu parceiro Wesley, Uruvú Interativo. Vou explicar a vocês essa negociação. Então, rapaziada, agora falar sobre a situação do Pires, Maracanã deu umas vazias erradas, já acabou um pouco a adrenalina daquele jogo. Cara, a situação do Pires é a seguinte, o empresário do jogador afirma que o jogador não jogará mais no Mengão. A gente ainda está apurando para ver o lugar que o Pires vai. Tem aquela situação da América do México, mas também pode ser que o jogador esteja indo para a Europa. O que a gente sabe da boca do empresário é que o Flamengo, neste sábado, acertou a saída do Pires da Mota. Eu ainda estou apurando se é por empréstimo, se é por venda. Eu estou tentando apurar tudo isso aí, porque nós temos muita responsabilidade com vocês aqui no canal e a nossa meta é sempre trazer informações precisas para vocês. Então, preciso, preciso, certo. O que eu tenho agora é que, segundo o empresário do atleta e confirmado pelo portal Urubu Interativo, o Pires da Mota não joga no Flamengo este ano. Vamos esperar, vamos aguardar, tudo se confirmar. É claro, aconteceu, essa notícia se deu durante essa partida. Então, a gente está aqui na euforia da partida ainda, gravando para vocês. Obviamente, com muito compromisso, com muita responsabilidade. Não gravaria se eu não tivesse certeza da informação, mas estou gravando aí para vocês por conta de toda essa situação aí de que chegou hoje. Sendo assim, o Pires é o segundo jogador que está deixando o Mengão nessa janela. O segundo jogador do time ali entre titular e reserva, porque teve alguns já que saíram por empréstimo, outros aí já foram negociados, outros saíram de graça, como o Rodolfo, que foi lá para o Curitiba e tal. Mas daquele time ali, do time principal do Flamengo, a gente perdeu apenas, por enquanto, o Pablo Mari, que foi para o Arsenal e agora se confirmando aí a saída do Pires. Ainda tem a situação do Berrio, que está lá naquele embrólio com o Tijuana. Não tem nada muito certo ainda, se ele fica, se ele não fica ainda. Tem essa situação do Berrio. E ontem, uma coisa que me preocupou bastante, foi o que o Diogo Dantas colocou no Twitter. Ele colocou no Twitter assim, a janela de transferência vai começar agora. Então, é muitas novidades que podem estar para acontecer, é muita coisa que pode estar acontecendo, e é por isso que o tempo todo a gente vem tentando aí manter vocês informados. Quem está aqui comigo é meu parceiro Rafael Melo, do canal Raflamelo. Chega aqui do lado de cá, Rafa, que eu estou segurando o telefone aqui. E aí, parceiro? Meu parceiro Guilherme do Flazoeiro. Ontem o Diogo, estou falando com a galera que ontem o Diogo colocou, a janela de transferência vai começar agora. Sim. Então, em qualquer momento, a gente pode estar fazendo um vídeo aí de novidades. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, porque a gente está lá no Ninho do Urubu, a gente sempre pergunta ao Braz e ao Spindle, e eles falaram, né? Olha, não... Ontem ele falou, né? Não está fechada a janela, os reforços do Flamengo podem chegar, e alguns jogadores também podem sair. Caso de Pires da Mota e Berrio, né? O Pires, o próprio empresário, você já falou aí. E o Berrio tem outros clubes interessados. Só para você ter uma noção, Guilherme, seis clubes estavam interessados em Pablo Mari. E o Arsenal ganhou aí, porque o Arsenal desses seis clubes é o maior. E na Inglaterra, a janela fecha sexta-feira próxima. Então, eles aceleraram, e o Pablo Mari aceitou essa proposta. Diga-se de passagem, ele bateu o pé para ir embora, tá? Não é o Flamengo que quis liberar esse, não. É, eu acho que o que pesou muito nessa decisão, assim, foi a decisão do jogador. O jogador querer ir lá para a Europa. Cara, mas é aquilo, mano. Tem um ditado que diz aí, que é muito legal. Água de morro abaixo, fogo de morro acima. E mulher, mulher não. O jogador, quando quer sair, ninguém segura, não adianta, não adianta. Então, é melhor você chegar a um consenso, liberar o cara, numa boa. E daí, infelizmente, foi assim. Todo mundo gostava do Pablo Mari aqui. Todo mundo tinha confiança. A posição não fica tão refém, por conta do Gustavo Henrique também, que chegou. E daí tem essa situação também envolvendo o Léo Pereira, que a gente vai trazer mais informações para você, porque o Flamengo pretende até segunda-feira já fechar com o Léo Pereira. Isso aí, eles deram um timato para o Atlético Paranaense. O Flamengo não quis que essa negociação vazasse. E aí, o presidente Petralha do Atlético Paranaense está pedindo mais, está fazendo leilão. E aí, o Flamengo falou que não dá mais um centavo a mais. Se o Atlético conseguir continuar nessa postura, o Flamengo vai atrás de outro zagueiro. Pronto, o Flamengo tem dinheiro para contratar. Não vou dizer o zagueiro que ele quiser, mas muitos bons zagueiros aí. Para terminar aqui, Rafa, jogo de hoje. Que jogo? Comecei o vídeo falando que o campeonato carioca ainda respira. E o Flamengo pode continuar deixando a base, sub-23. Os moleques tomaram... Isso, deixou o Flamengo campeão com esse sub-23. Você duvida? É. Os moleques tomaram um gol, 1x0, volta redonda. Daí, os moleques correram atrás, empataram o jogo, viraram. Aí, tomaram o empate aqui aos 35... Poder de reação. E a lateral, né? Tanto o João Lucas quanto o Ramon fizeram a diferença hoje. O João Lucas fez até um gol, cara. O João Lucas fez um gol, o Ramon deu mais uma assistência para o Rodrigo Muniz e o Bill fechou com chave de ouro. Que golaço. Cara, depois vocês procuram aí, vai ter nas redes sociais aí da galera. Cara, que golaço que o Bill fez. Que golaço. Gol que merece até uma placa, filho. É a moral. E o Jorge Jesus chegando segunda-feira junto com o elenco principal, eles vão realizar a pré-temporada. Eles não vão entrar logo na Taça Guanabara, não. A Taça Guanabara está dando certo com os garotos e não pode atrapalhar o planejamento porque o mês de fevereiro, e você vai estar, vai ser sinistro. É, o mês de fevereiro vai ser embaçado. O Flamengo disputa três finais em dez dias. Como a gente falou, né? Três finais em dez dias. Então a gente tem que ficar muito atento a isso e o Flamengo precisa se resguardar também quanto a isso. E a gente vai estar ligado com o que está acontecendo. Deixa eu pedir a galera aqui do canal Flazueiro. Quem puder se inscreva lá no canal Raflamelo. Raflamelo, passa lá. Eu tenho uma novidade. Você agora, em primeira mão, vai perguntar se o Gabigol fica ou não no Mengão. Chama aí. O Gabigol está chegando aqui, galera. A gente está aqui no BS2. O Gabigol está aqui. E ele vai falar aqui se fica ou se não fica. Se fica ou se não fica. E aí, Gabigol? Fica ou não fica no Flamengo? Fico. Com certeza. Está aí. Fica no Mengão. Vai tentar buscar o Mundial com o Mister. Como é que está essa situação aí, galera? Com certeza. Agora, esse ano, vai ser diferente. O Mundial é nosso. Está beleza, Gabigol? Estamos juntos. Estamos juntos. Está aí. Está aí, rapaziada. Maracanã apagando a luz. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrar você que ainda não se inscreveu no canal. Gabigol comemorando o gol. Está gostando de ver os meninos, Gabigol? Estão jogando demais, cara. Os moleques estão representando. Vocês e os moleques estão assim. Imagina quando voltar o professoral. Nossa senhora. Apagaram o Maracanã inteiro agora. Agora é a hora de eu ir embora, mano. Que apagaram o Maracanã inteiro. Mas é isso, rapaziada. Obrigado aí pela moral que vocês sempre dão no canal. Se você ainda não se inscreveu, cara. Você já sabe. Se inscreve aí no canal, cara. Botão vermelho aqui embaixo. Inscrito. Inscreva-se. Se inscreve aí no canal. Aciona o sino da notificação. Deixa o seu like. Agradecer aqui o meu patrão, Luiz do BS2. Ó, BS2 até agora tem cartão de crédito. Liga lá e procura Luiz. Luiz Itamires e pede teu cartão de crédito. Fala que você viu aqui, valeu? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. É nóis. Obrigado.